Eu me precipitei com coisas que pensei E recebi uma grande lição Nem tudo é como a gente quer Desde então fiquei meus pés no chão Eu me precipitei com coisas que pensei E recebi uma grande lição Nem tudo é como a gente quer Desde então fiquei meus pés no chão Sou real, confesso e nesses versos Assumo já que errei Liberdade tanto preso quanto prego Mas desrespeitei A felicidade existe quanto existe todo dia Mas deu capital Sentimento não dá pra se cobrar Amor é coisa pra se conquistar Doce e som do mar Sentimento não dá pra se cobrar Amor é coisa pra se conquistar Doce e som do mar Amor é coisa pra se cobrar Amor é coisa pra se cobrar